Ministro do interior italiano agradece o presidente Jair Bolsonaro pela prisão de César e Batiste. O ex-ativista condenado por quatro assassinatos desembarcou hoje pela manhã na Itália, onde vai cumprir prisão perpétua. General Maynard de Santa Rosa assume o comando da Secretaria de Assuntos Estratégicos e diz que o órgão será um polo de inteligência. Nós vamos congregar todos os institutos, centros de estudos e produtores de inteligência e de informações estratégicas em rede para nos beneficiarmos do seu produto intelectual. Mercado financeiro eleva a previsão do PIB em 2019 e secretário de Assuntos Fundiários, Naban Garcia, fala sobre a situação da fazenda Novo Mundo invadida por homens armados. Essas e outras notícias você confere agora no Repórter NBR. Olá, boa noite. No ar o Repórter NBR com as notícias do governo federal. O italiano César e Batiste desembarcou hoje pela manhã em Roma. Condenado por quatro assassinatos na década de 70 na Itália, Batiste vai cumprir pena de prisão perpétua em um presídio na Sardenha. Ele foi capturado na Bolívia no último sábado. O presidente Jair Bolsonaro, mesmo antes de empossado, já defendia a extradição de Batiste, que fugiu para o Brasil em 2004. O ministro do interior italiano, Matheus Salvini, agradeceu o empenho das autoridades brasileiras no caso. A repórter Luciana Collari de Holanda tem os detalhes. O presidente Jair Bolsonaro recebeu um telefonema hoje de manhã do ministro do interior e vice-premier da Itália, Matheus Salvini. Segundo uma nota divulgada pelo Palácio do Planalto, o ministro italiano agradeceu o empenho do Brasil em solucionar o caso César e Batiste e reforçou que, sem a intervenção do presidente Bolsonaro, a extradição não teria se concretizado. Ainda de acordo com a nota, para o presidente Jair Bolsonaro, a conclusão do caso Batiste é um grande sinal que o Brasil dá de que não aceitará mais criminoso, travestido de perseguido político, assim como simboliza o fim da impunidade nacional e internacional. De Brasília, Luciana Collares de Holanda. A Festa da Uva é um evento mais que tradicional de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. E hoje, representantes dessa festa foram recebidos pelo presidente Jair Bolsonaro. O grupo convidou o presidente para participar do evento, que será realizado de 22 de fevereiro a 10 de março. E pelas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro falou sobre a viagem que fará na próxima semana a Davos, na Suíça. O presidente disse que está confiante em participar do Fórum Econômico Mundial e feliz com a oportunidade de apresentar a líderes do mundo todo um Brasil diferente, livre das amarras ideológicas e corrupção generalizada. O presidente disse também que vai mostrar o desejo do povo brasileiro de fazer comércio com o mundo todo, prezando pela liberdade econômica, acordos bilaterais e saúde fiscal. Com esses pilares, de acordo com o presidente, o Brasil vai caminhar em direção ao pleno emprego e à prosperidade. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, esteve hoje em São Paulo. Lá se reuniu com empresários do mercado imobiliário e apresentou as metas do Ministério, como a redução da burocracia em processos de licenciamento ambiental. A reunião com empresários da construção civil ocorreu na sede do Secov, o Sindicato da Habitação em São Paulo. O ministro do Meio Ambiente tratou principalmente do processo de licenciamento ambiental imposto aos empreendimentos imobiliários. O governo federal deve propor alterações na lei geral de licenciamento que tramita no Congresso Nacional. A lei geral de licenciamento ambiental que está tramitando no Congresso, ela precisa ser equilibrada, ela precisa ter instrumentos firmes de fiscalização das coisas erradas, mas também instrumentos de simplificação daquilo que é certo. Nós precisamos rever tudo isso e colocar o setor privado na posição que ele merece, de respeito. E as pessoas saberem, terem a consciência de que, ao serem valorizadas as atitudes autodeclaratórias, as posturas mais desburocratizadas, há também uma maior responsabilidade. Para os empresários do setor, existem leis ambientais conflitantes, o que acaba gerando burocracia excessiva e contribui para que muitos casos de autuações sejam levados à justiça. O meio ambiente, em especial, é o setor onde isso mais acontece. Então, esperamos, sim, que esse governo possa contribuir para uma simplificação, para uma racionalização das normas ambientais. O ministro quer dar especial atenção ao meio ambiente nas áreas urbanas. Mais de 80% da população brasileira vive em cidades. Ricardo Salles afirmou ainda que deve privatizar parques federais, a exemplo do que já ocorreu em Foz do Iguaçu. O ministro também assegurou a presença do Brasil no Acordo Climático de Paris. O tema do Acordo Clima é um tema que foi conversado já entre nós e nós chegamos a um certo consenso de que, por hora, vamos manter a nossa participação, até porque há pontos importantes no acordo que a gente quer valorizar, inclusive aqueles que trazem recursos, ou podem trazer recursos financeiros para o país, e há pontos mais sensíveis que dizem respeito à transformação de princípios, ou valores, ou ideias, na legislação nacional. Então, a restrição, a gerenciamento do território, políticas públicas, nós vamos olhar com muito cuidado, porque o Brasil tem autonomia, como todo o país, e deve conseguir tomar conta do seu território de acordo com os seus interesses e as suas prioridades. O secretário de Assuntos Fundiários, Nabã Garcia, falou hoje com a imprensa sobre a situação na fazenda Novo Mundo, que fica no município de Itupiranga, a 50 quilômetros de Marabá, no Pará. Na última sexta-feira, a fazenda foi invadida por homens armados. O secretário fez um apelo às autoridades do Estado e também ao Poder Judiciário para que a ordem seja restabelecida. A propriedade está invadida, com homens armados lá dentro, famílias, funcionários e famílias foram presos e mantidos em cárcere privado, a insegurança é muito grande, então nós estamos apelando que, não somente as autoridades do governo do Estado, mas também como as autoridades do Judiciário, restabeleçam imediatamente que o Estado Democrático de Direito seja preservado. Ou seja, o cidadão, o proprietário, terá sua fazenda reintegrado na posse dela e esses invasores que praticaram de atos extremamente graves, armados e colocando famílias em cárcere privado, sejam identificados e punidos com todo o rigor da lei. O secretário disse que a expectativa é de que a situação seja resolvida sem o uso da força e que os responsáveis serão impedidos de participar de programas de reforma agrária. Nós não queremos, isso é uma vergonha, ter confronto armado. Agora, essas pessoas não podem achar, esses invasores não podem se achar que eles têm alvarado impunidade não, como tiveram até ontem, nos governos passados. Quem cometeu o crime da invasão, de vandalismo, de ameaça, de cárcere privado, estarem armados, tem que ser punido. Ninguém tem alvarado impunidade. Então, esses cidadãos precisam ser identificados e qualificados e punidos com rigor da lei. Aliás, todos esses serão, inclusive, também anotados no sistema do INCRA que esses invasores não serão mais beneficiados com o programa de reforma agrária. O general Mainardi de Santa Rosa assumiu hoje o comando da Secretaria de Assuntos Estratégicos. Em seu discurso, disse que a secretaria será transformada em um polo de conhecimento. E o ministro Bebiano, da Secretaria-Geral da Presidência, anunciou que a meta é intensificar o trabalho de inteligência no país. Mainardi Marques de Santa Rosa é general de exército reformado. Foi secretário de Política, Estratégia e Assuntos Internacionais do Ministério da Defesa e chefe do Departamento Geral do Pessoal do Exército. Foi professor de Estratégia e História da Filosofia em cursos de pós-graduação. Ele assume agora o comando da Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos da Presidência da República e afirma que quer transformar a SAI num polo de conhecimento estratégico. Nós pretendemos agora avançar, tornando a nossa secretaria um polo do conhecimento estratégico nacional. Nós vamos congregar todos os institutos, centros de estudos e produtores de inteligência e de informações estratégicas em rede para nos beneficiarmos do seu produto intelectual e podemos então fazer um trabalho de analistas e de coletores de informações, nos mantermos atualizados com o pensamento nacional. De acordo com o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Gustavo Bebiano, a SAI terá seu trabalho intensificado no novo governo e cada ministério deve contribuir com projetos de médio e longo prazo. A SAI terá, por determinação do presidente da República, uma atuação muito intensa e transversal por todos os ministérios. A Presidência da República, por intermédio da SAI, terá uma participação muito de perto e cada ministério terá a missão de agir pensando no hoje, no agora, mas também no futuro de médio e longo prazo. O mercado financeiro continua otimista com as previsões de crescimento da economia para 2019, de acordo com o boletim Focus divulgado pelo Banco Central hoje. A estimativa do produto interno bruto neste ano passou de 2,53% para 2,57%. Em relação ao índice de preços ao consumidor amplo, o IPCA, que calcula a inflação, a previsão passou de 4,02% para 4,03%, permanecendo abaixo da meta definida pelo banco. O programa de concessões de rodovias federais promove, além de melhorias nas estradas, aumento da oferta de empregos. Os dados são da ANTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres. O repórter Pablo Mondin tem as informações. Além de promover melhorias para os usuários, o programa de concessões das rodovias tem gerado emprego no Brasil. São mais de 13 mil empregos diretos e cerca de 18 mil postos de trabalho gerados pelas terceirizadas. Mais emprego e também desenvolvimento. Os municípios que ficam nos limites das rodovias concedidas são beneficiados pela infraestrutura e desenvolvimento de novas atividades, como indústria, comércio e turismo. E toda essa infraestrutura é fiscalizada de perto pela ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres. A agência é responsável pela regulação e fiscalização. Ao todo, são 20 contratos de concessão sobre responsabilidade da ANTT. De Brasília, Pablo Mondin. O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, assinou hoje portaria determinando que o Serviço Geológico do Brasil e a Agência Nacional de Mineração intensifiquem as ações de diagnóstico e monitoramento de instabilidades geológicas no bairro de Pinheiro, em Maceió. O bairro vem sofrendo rachaduras em prédios e ruas. A origem do problema ainda é desconhecida. Você sabe quais são os cuidados necessários na hora de comprar material escolar? O que é preciso levar em conta para garantir a qualidade do produto e a segurança das crianças? A repórter Cleide Lopes conta para a gente. As aulas estão voltando e com elas as conhecidas listas de materiais escolares que acabam lotando as papelarias. Mas todo cuidado é pouco na hora de comprar. Além de fazer uma pesquisa de preços, é importante também levar para casa apenas produtos que tenham selo do Inmetro. Essa certificação atesta que o material escolar pode ser usado sem oferecer nenhum risco para a criança. Artigos escolares como apontador, borracha, caneta hidrográfica, massinha de modelar, giz de cera, lápis de cor e tintas só podem ser comercializados, se registrados e certificados pelo Inmetro. A ideia é evitar produtos com bordas cortantes e pontas perigosas, além da presença de substâncias tóxicas em itens que possam ser levados à boca, com o risco de serem ingeridos ou inalados pelas crianças. O Luiz veio às compras com as duas filhas, Júlia, de 9 anos, e Ana Luíza, de 14, e garante que só escolhe os produtos com certificação. Porque é um grande risco ficar comprando produto importado ou feito em fundo de quintal com produto inadequado. A criança pega aquilo na mão, põe na boca, põe no olho, acaba soltando uma tinta, um produto tóxico ali, e depois a gente vai ver o resultado só mais na frente. A Carla conta que não sabia da importância do certificado do Inmetro, mas agora sempre vai levar isso em conta na hora de comprar. Nunca olhei isso, somente a validade do produto, nunca olhei o selo do Inmetro. Agora eu vou passar a olhar com certeza. É importante. Muito importante. O consumidor encontrar produtos sem o selo, ele pode fazer uma denúncia ou vidoria do Inmetro, pelo telefone 0800 285 1818, ou pela internet por um formulário online. Está disponível para consulta o lote multi exercício de restituições residuais do imposto sobre a renda da pessoa física, referente aos exercícios de 2008 a 2018. O crédito bancário para mais de 250 mil contribuintes será realizado amanhã, dia 15, totalizando mais de 667 milhões de reais. Mais informações no site da Receita Federal. E nessa época do ano, muita gente vai se refrescar no mar, nos rios, nas surpresas, e é aí que entra a operação verão. De acordo com a Marinha, as abordagens aumentaram 50% na comparação com o ano passado. Sol forte, mar manso. A combinação perfeita para um passeio de barco pelo litoral é motivo de preocupação e trabalho para a Marinha Brasileira. Nessa época do ano, o número de embarcações de recreio e desporto aumenta consideravelmente. E a Capitania dos Portos intensifica a fiscalização na operação verão. Nós focamos as nossas equipes nessa atividade de esporte e recreio para que a gente possa inspecionar as embarcações e dar uma garantia às pessoas que elas possam navegar com segurança. Não só as que estão navegando, mas aquelas que estão também próximas às praias, para que não hajam embarcações se aproximando indevidamente, colocando em risco as pessoas nas praias. Esse ano nós estamos com muitas embarcações a mais do que nós tínhamos no ano passado. Isso tem nos permitido ter uma atividade mais intensa. E nessas primeiras semanas já da operação verão, nós observamos um número, cerca de 50% a mais de abordagem do que nós tínhamos nos números do ano passado. Barracuda, preparar para receber embarcação de esporte e recreio por Boreste para inspeção naval. Os oficiais verificam a documentação do marinheiro e da embarcação, além de itens de segurança, como o colete salva-vidas. Se houver alguma irregularidade, as punições vão de multa à apreensão do barco. Esse senhor comandante, verificamos as luzes de navegação, equipamento de salvatagem, documentação da embarcação, tudo ok, tudo sob controle. Esse empresário apoia a iniciativa. Você está no mar, é sempre um risco. E você tendo um órgão que confere se a embarcação está com tudo em cima, é muito válido. A operação verão acontece em todo o Brasil e não apenas na costa, mas também nos municípios que são banhados por rios e represas navegáveis. Elas também são de responsabilidade da Marinha do Brasil, que fiscaliza todas as embarcações que trafegam por lá. Há mais de 545 mil embarcações de recreio e desporto em todo o país. Com responsabilidade, fica mais tranquilo de aproveitar o verão. São profissionais, sempre orientam de maneira correta e a gente que navega aqui, principalmente no Guarujá, se sente muito confortável com isso. Tendo em vista aí diversos casos de assaltos, que já teve embarcações. Então, quanto mais fiscalização tiver, mais tranquilo quem trabalha certo e vem para se divertir com a família. Isso é fantástico, cara. Do total apoio e são realmente muito bem-vindos aqui. Para nós é uma tranquilidade. Nós ficamos por aqui. Toda a nossa programação vai se acompanhar ao vivo pelo site da NBR e pelo canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter. E você pode ainda mandar sugestões de reportagens e dúvidas sobre programas e ações do governo federal para o nosso WhatsApp. Então, anote aí. É 619-98-67-87-87. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR e a TV do governo federal. A NBR e a TV do governo federal.